A CIDADE NO BRASIL Bico botando pra moer no rodo aí, ó Você tá... Sim, rapaz, você tem que vir aqui, meu patrão Olha aí, o que o Marcelão tá fazendo aí, ó Trabalhando muito Cabo é bom, viu É 24 horas aqui Trabalhando no rodo bruto É isso aí, ó É assim mesmo É igual de cacotinha Com vinho Botei ferra Botei ferra A massa aí, ó Filma E aí, meu patrão Tem É 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 Vai!